Vamos começar pelo Palmeiras, jogo que o Gabriel Dias acabou de transmitir pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 3 para o Palmeiras, 2 para a Inter de Limeira, a primeira vitória do Palmeiras na temporada 2024. Não foi um jogo assim, digamos, tão fácil para o atual bicampeão paulista. Palmeiras que saiu atrás do placar, conseguiu a virada, cedeu o empate e agora nos minutos finais, Rony. E aí, Rafael Veiga marcou duas vezes, Rony, Palmeiras 3, Inter de Limeira 2, Bruno Prado, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Canelado aqui da Jovem Pan. O que falar da atuação do Palmeiras, do Abel Ferreira, só começando essa temporada 2024. Bruno, boa noite. Boa noite, Pedro, Piperno, boa noite a todos. Boa noite. O Palmeiras conseguiu o resultado. É um time que tem essa característica, que ele consegue muitas vezes buscar resultados, mesmo quando não joga bem. Dá para dizer isso também do jogo de domingo contra o Novo Horizontino. Quase ganhou o jogo e jogou muito mal, jogou menos que o Novo Horizontino, saiu com empate e por muito pouco não saiu com uma vitória. E hoje também não foi um bom jogo do Palmeiras, mas o time conseguiu o resultado. É um time que vai crescer, vai melhorar. O Abel mexeu bastante no time em relação à equipe que jogou no domingo. Foram seis mudanças na equipe titular. Ele trocou bastante. Jogou Luiz Guilherme, jogou Bruno Rodrigues, jogou Aníbal Moreno, Piqueires voltou, Luan entrou. Então foi um time bem modificado. Aliás, o Aníbal Moreno bem. Acho que é um destaque desse comecinho de temporada. O volante argentino entrou bem em Novo Horizonte. Hoje também fez uma boa partida. É um cara que mostra que vai brigar mesmo ali por um lugar ao lado do Zé Rafael no meio campo. Tem o Gabriel Menino e o Richard Rios ali nessa disputa. Mas o argentino começa bem a sua passagem. Mas, de qualquer maneira, é um time que ainda não está bem. Alguns erros que normalmente não acontecem de concentração. Envolvendo dois grandes ídolos do Palmeiras, o Everton e o Gustavo Gomes. Aconteceu hoje, aconteceu também em Novo Horizonte. Isso é um pouco fora da curva. Esse time normalmente é muito concentrado, muito ligado, muito focado. E no ataque, o Abel vai procurando opções. O Rony entrou, fez o gol. O Rony, que é um jogador histórico do Palmeiras. Não é um jogador brilhante tecnicamente, mas é um cara que tem uma história fantástica aí no Palmeiras. E sem o Dudu, que está machucado, e sem o Hendrick na seleção, o Palmeiras não tem nenhum atacante assim, muito acima da média ou um pouco acima. Mesmo o Rony, que é o único consolidado entre esses aí que estão revezando, o Rony já está na história do Palmeiras. Mas o Rony tem as suas limitações, tem os seus altos e baixos. Ele se destaca muito pela dedicação, pela luta, pela garra. Hoje acabou fazendo o gol da vitória. Mas Bruno Rodrigues chegou agora, hoje não fez boa partida. O Breno Lopes a gente conhece, já ajudou o Palmeiras, mas tem as suas limitações. O Flaco Lopes oscila bastante. Então, nesse momento sem o Hendrick, sem o Dudu, o Palmeiras está sofrendo ali no ataque. Tanto que o Veiga fez três dos quatro gols do Palmeiras. Mais uma vez, o Veiga vai assumindo a artilharia do time na temporada. E já foi o artilheiro do time na temporada passada. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque o Canelada só está começando. Fábio Piperno, muito boa noite para você, Piperno. O que falar da primeira vitória do Palmeiras na temporada 24? Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Bruno, não foi, obviamente, um jogo brilhante. O Bruno disse isso e foi realmente o que aconteceu. De qualquer forma, eu sempre insisto nisso, né? Janeiro é o pior mês do ano para a gente analisar o futebol. Porque é óbvio que, às vezes, o torcedor mais assodado, ele quer saber do time jogando, do cara mostrando grandes lampeiros individuais aí e tal. E as coisas não são assim, todo mundo voltando aí de férias. Isso aí é para temporada ainda, porque o normal seria, com 20 dias de trabalho, em alguns times nem isso, o jogador está fazendo agora jogo treino, jogo amistoso. Mas não, aqui se disputa campeonato e se exige resultados, desempenhos e tal. E é óbvio que isso é uma bobagem. Um técnico competente, acima da média, brilhante como é o Abel, ele está pouco se lixando com esse tipo de crítica. Ele quer mais é observar os jogadores, rodar o elenco, pôr todo mundo em atividade. Até porque o ritmo, nesse começo de ano, o ritmo que eu falo de treinamentos, de parte física, é pesado. É normal, o jogador está com a perna muito mais pesada, isso dificulta movimentos. Mas parece que também tem gente que não quer saber de entender isso, né? E todo ano é a mesma coisa, o mesmo tipo de cobrança. Ah, o cara começou mal, ah, o time tal está mal, olha, crise não sei onde. Esquece. O resultado de domingo foi bom e normal. O Palmeiras jogou pior que o Novo Horizontino, mas trouxe lá um empate razoável. Poderia ter sido, inclusive, uma vitória, não fosse a falha naquele lance final. Agora, o Novo Horizontino é um time que quase subiu para a Série A, então é um resultado normal. Hoje, é um Palmeiras com seis alterações, portanto, um time que não tinha nenhuma força de conjunto. Contra o adversário aguerrido, que fez um gol no comecinho, estava bem montado. A Inter fez uma boa partida hoje. E, agora, assim, o Palmeiras, hoje ele mostrou alguns detalhes, assim, alguns indicadores que chamam um pouquinho a atenção. Repito, não dá para cobrar muita coisa. Mas dá para observar que o Luiz Guilherme é um jogador com muito poder de iniciativa, o potencial a gente já conhece, mas ele estava mais desinibido, muito mais desenvolvido. E, assim, ele é capaz de oferecer melhores soluções do que outros jogadores que o Palmeiras tem no elenco. O Breno Lopes fez... Aliás, desculpa. O Faco Lopes fez um bom primeiro tempo, principalmente com as boas combinações com o Veiga. Agora, os dois, tanto ele quanto o Veiga, caíram de produção, como todo o ataque, a partir do momento que o Luiz Guilherme saiu. Então, esse é um detalhezinho, talvez o principal detalhe, em relação ao ataque do Palmeiras, que fica para o Abel, em função desse jogo de hoje. Claro que a temporada só está começando, foi o segundo jogo do Palmeiras, mas, convenhamos, Piperno, Bruno Prado, a defesa do Palmeiras, o sistema defensivo desse Palmeiras ainda está de férias. O Palmeiras cedeu muitas oportunidades para o adversário. De novo, uma falha envolvendo o goleiro Everton, dessa vez com colaboração de Gustavo Gomes, porque o passe do Everton não foi tão bom, e o domínio do Gomes, a reação dele naquele lance e tudo mais, não foi a mais a ideal, não foi aquilo que se esperava e aquilo que a gente espera de um zagueiro como o Gustavo Gomes, gerou o pênalti do gol de empate da Inter de Limeira. O primeiro gol também nasce de uma falha de marcação do Palmeiras, ali pelo setor esquerdo do ataque da Inter, setor direito da defesa do Palmeiras. Mas, no primeiro jogo, o Everton já tinha falhado, não afastou muito bem aquela bola, e aí cedeu aquela chance, aquela oportunidade para o Novo Horizontino empatar o jogo. A defesa do Palmeiras, por mais que ainda o ano esteja só começando, ainda não acordou para a temporada 24. Não é Piperno, Bruno Prado, amigos do Canelada? O Everton, inclusive, chegou até mesmo a falhar naquele gol do Novo Horizontino, que acabou sendo anulado. Enfim, ele rebate e sai o gol. Veja, eu não me lembro, honestamente, do grande Marcos ter começado bem uma temporada, assim como o Cássio falha em todo começo de ano. Isso é normal na vida de grandes goleiros, porque o goleiro depende mais de ritmo. Então, veja, o importante não é o Everton estar inseguro no segundo jogo do ano. O importante vai ser ele fechar o gol, enfim, daqui dois meses, três meses, quando o Palmeiras vai começar, de fato, a decidir coisas importantes, coisas relevantes. Então, eu acho que também está dentro da normalidade. O discurso pode parecer chato para alguém falar, pô, você acha que qualquer erro nesse começo de ano é, enfim, normal? É, começo de ano, segundo jogo da temporada. Repito que deveria ser um amistoso de preparação e ir aqui, por conta do calendário, já é um jogo oficial, não me surpreende que aconteça esse tipo de coisa. Como é que estava o Atlético Mineiro com a toda poderosa patrocinense hoje? Perdeu. Então, quer dizer, essas coisas em começo de ano são comuns. Bruno Prado e o Palmeiras, que hoje começou com uma escalação diferente, se comparada com a do primeiro jogo. A do primeiro jogo no Paulista, aquela escalação que o Abel Ferreira colocou contra o Novo Horizontino, tirando, é claro, o Hendrick, que foi para a seleção, para o torneio pré-olímpico, e era basicamente o time que encerrou a temporada, que foi campeão brasileiro, foi o time que enfrentou o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro 23. Hoje, essa formação, bem diferente, com Luiz Guilherme, Flaco Lopes, com Bruno Rodrigues, Luan Nazaga, no lugar do Murilo, e o Mike, que ficou de fora com dores musculares, Aníbal Moreno, também no meio de campo. Então, um time aí com pelo menos seis, sete novidades, se a gente for comparar com o time que jogou a primeira rodada, Bruno Prado. É, e é o natural, porque é o segundo jogo da temporada, ninguém está inteiro, então é normal que mude, que rode o elenco. Acho que daqui a pouco a gente deve falar alguma coisa do Corinthians, é o único que não está conseguindo rodar, porque não tem quem colocar. Durante o jogo, não tem quem colocar. Segundo jogo, que entra o menino, o Iago, que tem 17 anos, duas vezes o Mano teve que utilizá-lo, porque não tem opções no banco. Mas ontem o São Paulo mudou alguns jogadores, em relação ao primeiro jogo, hoje o Palmeiras mudou até mais, ontem o São Paulo trocou três, hoje o Palmeiras trocou seis. Vamos ver o Santos amanhã, se vai mexer, mas o Santos tem um calendário um pouco diferente, né? O Santos só tem o Paulista e a Série B, é diferente dos outros times, né? Apesar que também está no início de temporada, e o Estadual acaba ficando esmagado, né? Começa a ter... São 16 datas para fazer aí em três meses e pouco, então acaba tendo também um jogo em cima de jogo. Mas depois o Santos vai ter um calendário mais confortável. Mas, de qualquer maneira, é normal que o Abel rodasse. O Bruno Rodrigues e o Aníbal Moreno, dois dos três reforços, iniciaram pela primeira vez e vão ter outras oportunidades. Como eu falei, acho que o Aníbal Moreno foi bem. Acho que é um cara que pode, sim, consolidar. O Bruno não foi bem. O Caio Paulista entrou nos dois jogos. Daqui a pouco vai iniciar um. Então, o Abel vai trocando. O Abel está aí há mais de três anos. Então, ele já montou e remontou esse time várias vezes, por saída de jogador, por um mau momento, por uma troca no sistema, uma troca na maneira de jogar, até mesmo na reta final do Brasileiro ali, depois da eliminação na Libertadores. Ele trocou o time, trocou jogadores, trocou a maneira de jogar. Então, para 24, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a versão do Palmeiras, que pode ser modificada durante o ano, como aconteceu no ano passado. Ele começa mais ou menos com a base que terminou no ano passado, que é o natural. E, aos poucos, ele vai observando. Ah, isso aqui encaixou melhor, esse aqui está bem, esse aqui está um pouco abaixo. Então, ele vai fazer essas experiências. Acho que no próximo jogo, ele vai trocar mais alguns jogadores. Talvez os que repetiram aí, Marcos Rochas, Rafael Veiga, o Gustavo Gomes costuma jogar todas, né? Mas esses que jogaram duas seguidas, talvez descansem no próximo. Isso o Abel vai fazer mesmo nesses primeiros jogos.